Oi, aí, Covers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E noites, oi, gente! Eu estou aqui junto com o Kawan. Oi, gente! Tudo bom? E hoje, gente, estamos aqui no Murder, porque atualizou de Halloween! Isso! Graças a Deus, gente! Tá tendo evento aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o lobby antes de tudo, antes da gente ir pras partidas. Olha aqui tudo esse lobby, galerinha, olha! Ah, eu amei! Ó, tem aqui uns fantasmas, umas coisas. Aqui tem um cemitério, gente, ó. No lugar onde você entra pra coisar. Tem mapa novo, a gente vai hoje no vídeo mostrar os mapas novos. E um modo de jogo novo, que é a infecção, né? Que, na verdade, já tinha, né, ano passado. Acho que vocês já devem conhecer. Pra quem joga Murder, jogou Murder no Halloween ano passado, já sabe. Enfim, gente, e aqui tem um evento, né, com esse bichinho aqui, com essa abóborazinha aqui. Que daí dá pra você comprar uma caixa por 300 doces, né? Caixa misteriosa. Tem o item pack, que é de Robux, gente. Que é essa arma, essa faca e esse efeito. E tem o candy pack, gente. Conforme você vai pegando os candies, né, os doces na partida, você vai abrindo aqui, ó. Os negócios. Ah, eu quero muito essa daqui, gente. Olha isso daqui, que lindo. E esse efeito aqui. Enfim, gente, vamos pra partidas. Vamos lá, sem enrolação, começar e bora lá. Gente, bora lá. Começou aqui, eu sou inocente. Gente, todos os mapas do Murder estão atualizados pra Halloween, gente. Então todos os mapas estão enfeitados com coisa de Halloween. Eu achei isso incrível. Amei. Gente, como vocês podem ver, olha a minha faca nova, ó. De morceguinho, que combina aqui com o Halloween. Gente, é uma inscrita que me deu. A Mi. Eu acho que foi a Mi, né? Foi a Mi, gente. Um beijo pra Mi. Obrigado pela facazinha. Eu tava jogando aqui ontem com os inscritos e ela me deu. E também o inscrito Davi e o inscrito... Ai, meu Deus, eu não lembro o nome do inscrito. E agora, eu lembro que um era Davi. Ah, acho que ele tá aqui no jogo, gente. O Davi e o Nathan, gente. Eles deram também faca pra mim. Beijo. Um beijo pra vocês. Obrigado. Eu tenho, na verdade, aquela de Vampyr de 2000 e alguma coisa. Mas eu não gosto. Ah, gente, eu vou pegar os doces, ó. Uma coisa que eu tava vendo, gente. Tá difícil de aparecer doce aqui, né? Tipo, do evento. Não aparece muito doce pelo mapa. Não é igual as bolinhas. Lembra do evento passado? De verão. Pois é, né? Tem que se lascar pra conseguir os doces e tudo. São 8.700 doces pra concluir o evento. E pra pegar a faca do final, são mais 30 mil. Então, meu amor. Então, é. Você vai ter que jogar aqui. Já vou começar a jogar. É o resto da vida. É. Ai, gente. Morri. É um menino com um chapéu. De bruxa. Deixa eu ver. Quem é? Pera aí. É o Igor. É. Eu acho que é esse mesmo. É o Igor. É ele mesmo? Ele tá onde? É. Ou não. Não, não. É a menina lá no meio. Ela tá lá no meio. É uma menina. É. Ela tá com um chapéu de ET. E com umas coisas de fogo. Umas coisas de fogo nela. Ela tá subindo lá em cima. Não. Não. Ela tá lá embaixo. Lá indo pro meio de novo. Ela tá lá na prisão, sabe? Isso entrou dentro da coisa. Da prisão. Do lugar secreto. Tá lá no lugar secreto. Saiu lá na garagem. Naquele carro amarelo. Lá embaixo. Aí ela vai... Eu acho que ela vai subir. Vamos ver. Ou se ela vai... Meu Deus, tem escrito help me. Não. Ela tá indo entrando lá na... Lá embaixo, sabe? No tuto. Lá de baixo. Que tem aquelas fotos. Todas as coisas. Então, ela tá pegando uns doces lá. E acho que vai entrar lá. Não. Ela não vai, não. Vai subir as escadas pra cima. Menina velha indecisa, gente. Deixa eu ver onde que ela tá. Eu acho que a arma tava lá no meio. Não tava? Não. Ela tá... Ela subiu. Ela tá lá no meio. No meio. Ela vai matar uma menina que tá vestida de barba, eu acho. Não sei. Não matou a menina. Matou a menina. Tá lá no meio, migo. É a chave. A arma. Aí, ó. Atira. Atira, migo. Ai, Deus. Sou eu de novo. Vai, migo. Ela tá aí. Ela tá aí. Ela tá aí. Ela tá esperando. Ela vai pelo outro lado. Ela tá indo pro outro lado. Pelo outro lado. Uai, gente. Ela tá bugada. Tá travando. Ela tá indo agora matar a menina ali. Tá, ela tá continuando aí. Ela continua aí. Ela tá toda bugada, gente. Vala, minha Nossa Senhora. Acabou o tempo? Acabou o tempo, gente. É isso, ó. Eu tava aqui atrás. Tava, gente. Enfim. Bora pra próxima partida. Gente, começou aqui. Eu sou inocente. Gente, estamos no mapa da mansão, galera. Ó. E esse mapa é muito legal porque você clica em F e abre as portas, ó. Como vocês podem ver. Você abre e fecha as portas. Ai, meu Deus. Eu me tranquei aqui com um menino. Quem que é? Não sei, mulher. É porque eu me tranquei com um menino. É a menina toda preta. Ah, o Black. Ah, o Black. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Calma. Ah, morri. Gente, a hatebox de morder é uma merda. Gente, a menina tá lá. Eu acho que ela vai vir aqui pra cima. Quer ver? Tá no banheiro. A arma tá lá na porta do banheiro. Lá em cima. Mentira. A gente tem um... Aham. Lá no segundo andar. Quando você só vai... Nossa, Joram. Eu não sabia onde você tá. Eu não deu pra te ajudar. Não tinha visto. Tá, é. Fazer o quê, gente? Vamos esperar pra próxima, né? Gente, começou aqui. Eu sou inocente. Esse mapa também. Olha, esse mapa aqui tá muito legal, galera. Porque essa parte aqui tá toda roxa. Rosa, eu ia falar. Roxa. Tá roxa, ó. Ele tá todo roxo. Eu adorei. Eu achei tudo, tá? Eu vou sair daqui de perto de todo mundo, porque eu tô com medo. Morri. Mentira. É mentira mesmo. Porque é você o morder, né? Eu sei que é você o morder. Não adianta mentir, Calma. Ai, morri agora. Mentira. Não morri, mas eu escutei a facada. Eu sou inocente para mulheres. Eu vou ficar de olho. É que eu não tô escutando, porque eu tô sem som, galera. Baby, eu vou just... Revenge. Será que é aquela menina lá atrás? Uh! Essa menina. Amigo, não é você? Não, mulher. Eu juro. Será que a menina de pretina... Mentira, é uma bacon hair. É uma bacon hair. É uma bacon. É uma bacon hair. Onde ela está? Ela tá aqui no meio. Com todo mundo. Ela tá pulando. Ela tá toda travada. A menina, tira. É a Ayla. Eu acho de novo. Não sei. Menina do céu. Meu Deus. Tá vindo. É a Ayla, não. É a Ayla, não. Matou. Matou. Passado. Arrasou. Arrasaram. Ai, tudo, tudo, tudo. Gente, bora pra próxima partida. Gente, começou aqui. E esse mapa aqui é um dos novos, gente. Um dos novos mapas, gente. Que é aquele da mineração. Sabe aquele antigo que tinha, galera? Pera, então. Agora eles fizeram esse daqui, que é uma versão mais atualizada, né? E também é de Halloween. Quer dizer, tá enfeitado com Halloween. Adorei, tá? Estou assim. Eu achei uma passagem secreta. Igual eu tinha no outro mapa. Eu não sabia. Eu achei sem querer. Vou ficar aqui, escondido. Porque eu sou desse. Eu não tenho a confiança. Eu vou ficar aqui. Eu tô pegando meus doces. Eu não quero saber de mais ninguém. Eu só quero pegar meus doces. Por favor. Deixem eu pegar meus doces. Obrigado. Meu Deus. Gente, vamos lá. Vamos pegar os meus doces. Cadê? Cadê os doces? Gente, eu tenho um rave que parece que tem uns mapas que não aparecem. Doce, cara. É incrível. Passado. Olha, ele tem um doce. Passado. Tem esse menino aqui. O nível maior aqui. Ele é o cão, né? Não me mata não, menino. Ui! Ai! 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 Quem é que é murder? Tem um murder aqui. O murder tá me... Tá atrás de mim. Aonde? Eu não sei falar. E agora? Como é que eu vou saber? Ai, eu acho que é o Scooby-Doo. Scooby-Doo, papá. Scooby-Doo, papá. Ai, meu Deus. Gente, agora. Eu vou ficar escondido aqui, ó. Ai, um cachorro. É o Scooby-Doo. Ai, calma. Isso é o Scooby-Doo? Para! Eu acho que é essa Joaninha. É a Joaninha. É a Joaninha mesmo. Ai, meu Deus do céu. É a Joaninha. É a Joelma. Aê, acertaram, gente. Arrasou. Galera, bora lá. Que eu agora... Deus, eu sou inocente. Estou aqui com o calmazinho no novo mapa. Gente, esse daqui se chama... Quinta? É quinto? Sei lá. Quinta. Acho que é quinto, gente. É quinto, gente. Aqui é um do celeiro. É, essa casa aqui, muito bonita. Já tava tirando. Ui! E um celeiro, gente. Olha aqui tudo. Celeiro. Ah! O morto tá lá no celeiro. Sério? É um menino... Bercorrer, não. Um menino... Sei lá. Morreu. Morreu já, gente. A Loura matou. A Jara banana. Não dá tempo de mostrar a casa, mas enfim, ó. Esse coisa aqui. Eu amei esse mapa. Esse mapa tinha ano passado? Tinha. Todo ano tem. Ah, tá. Então tá bom, gente. Bora agora pro modo infecção, gente. Que é a última coisa que tá faltando aqui. Ah, galera. Vem aqui, amigo. Olha o que eu descobri. Vem aqui. Cadê? Aqui no... No... Onde volta. Tô indo. Olha aqui, gente. Ó, amigo. Segredo. Mentira que dá pra entrar no... Ah, tá. Olha aqui. Tem um zumbi... Passado! Tem um zumbi aqui, galera. Quando você sobe. Eu adorei. Achei isso. Entrar no quadril. Mentira que dá pra entrar no quadril. Enfim, gente. Bora lá pra próxima. Já vai começar aqui mesmo, né? Vamos lá. Ah, estamos aqui nessa daqui. Eu sou inocente. Eu amei, galera. Amei. Que tá todos os mapas enfeitados. Ai, gente. O bichinho, ó. Na arrasou, Niki. Na arrasou. Na arrasou. Gari, ora, fthewoods. Gari, ora, fthewoods. Ai, o bacon me matou. Morri. Uhul! Quem é? Não sei. Eu não posso ficar aqui. Muita gente. Meu Deus. Tem um tacando bola de praia. É esse coco. Acabou? Certeza. Tô com medo. Tô nervoso. Ai, meu Deus. Para, gente. Eu tô com medo. Eu não posso morrer, não? Eu quero saber. Meus doces. Deixa eu pegar meus doces, eu. Meu gato me... Deixa eu pegar meus doces. Será que é a banana de novo? Ah, gente. Se vocês verem, essa aranha aqui dessa teia anda. Sabia? Mentira. Aham. Essa aranha aqui dessa teia que anda. Mas ganhei. Eu tô vendo nada andar, não. Ganhei, atirei. Era o menino bacon hair. Já é o cão, né, gente? Galera, ela anda. Tem uma no lobby que anda. Eu acho que eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Pera aí. Essa daqui, gente, ó. Ah lá, ó. Ela andou. Ela acabou de andar, essa daqui, ó. Eu não sei se demora pra ela andar, mas eu vi ela andando. Eu acabei de mostrar no vídeo. Anda aí, louquinha. É, gente. Ela anda. Enfim, vocês viram no vídeo. Vamos lá pra próxima parte. Gente, estamos aqui na mansão. Gente, tem um bichinho, um monstro do lago Ness aqui na cama de ursinho. Não acredito. Mentira. Tem, menina. Nunca tinha visto. Passado. Gente, eu não gostei daqui porque aqui não tem muito onde se esconder nessa parte aqui. Eu achei muito fofo, gente, o monstro do lago Ness. Deixa eu ver. Amigo, não me mata. Seu cão! Gente, eu vou pegar o kawai e vou furar ele pelo zóio. Aquele. Pega a banana. Banana é o cão também, né? Volta aqui, as dela. Mata, mulher. Mata ela. Mata. Mata. Mata a banana. Menina do céu. Se ela resolve atirar enquanto tu tá... Ih, gente. Tem um menino escondido aí na... Na lavanderia. Aí embaixo. Acho que é aí, ó. Não, não é aí, não. É pra ser pura. É aí, ó. Aí, ó. Beco é aí, meu! Oi, moço. Morre. E a menina lá em cima. Não, lá embaixo. Acho que é lá em cima. Onde é que é? Entra ele. Mulher, onde é que vai pra descer? Tem porão em cima? Ali embaixo. Acho que é aí embaixo. Só aí na esquerda. Aí na esquerda, não é não? Ou aí embaixo, no meio? Ah, é aqui, ó. É aí, ó. Ela tá aí. Oi, coconut. 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 Então, qual foi? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.